e aí amigos bom dia passando aqui na a nossa caçada matinal aqui o volto aqui da 9 da manhã e dia que uns e os tetel quero quero aqui como o pessoal conhece na região e ele está vi eles muito 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 barulhento aqui dando voo rasante aqui na gente aí consegui aqui encontrar aqui o que o filhote dele e dá pra ver direitinho que ele aqui tá bem quietinho e ele aqui ó cozinha rajada aqui ó tamanho do olho dele aqui bem quietinho aqui ele não sai assim porque os pais dele deixou ele aqui eles têm essa esse instinto de do filhote obedecer e os pais né eles saíram aqui e não conseguiu voar aí ele pegou se escondeu aqui debaixo aqui desse arbusto bem quietinho um pouco ele se mexe vou tentar mexer aqui esse pau aqui sem tempo sem o que ele vai que ele corra eu vou levantar aqui agora assim esse galho aqui tem uns espinhos eu vou tentar filmar ele aqui olha aqui o tamanho dele aqui o bico e pois então tá aí foi feito o registro a cena aqui muito bonita e a gente pede já que você que não é inscrito que se inscreva no nosso canal dê o seu like compartilhe também com seus amigos para nos fortalecer e a gente também aceita sugestão também ver alguma sugestão de algum bicho que você queira ver aqui no nosso canal é se inscreve aí nos comentários manda a sua sugestão que a gente vai tentar filmar esse animal para você tá ok pois pronto foi feito o registro aí muito obrigado a todos fiquem com deus valeu